vou derrachando aqui a gente mostra primeiro lá aí você dá um pause dá um pause aí e agora pera aí o canal aí quero mostrar pra vocês aqui o trabalho que eu estou fazendo aqui já eu acho que você já viu aí mostrando em vários dos vídeos aí mostrando mas eu não mostrei eu ainda arroçando com essa arroçadeira a arroçadeira é uma lâmina de 3 dentes como que essa lâmina aqui é de 3 dentes ela é muito perigosa a voar uma lasca de pedra e a voar na canela da pessoa por isso que a gente bota a caneleira e como que essa lâmina aqui ela não avou a faísca então não preciso usar nem o óculos nem o capacete eu não uso né mas é obrigatório a pessoa usar então vou mostrar pra vocês aqui vou ligar ela e vou mostrar pra vocês como é que se roça aqui pra você ver que aquilo ali já foi roçado mostrou lá já foi roçado já foi todo o trabalho todo feito aí e aí eu vou mostrar pra vocês aqui como é que se liga a arroçadinha eu vou mostrar pra vocês eu vou mostrar pra vocês então eu vou mostrar pra vocês eu vou mostrar pra vocês eu vou mostrar pra vocês vocês estão vendo que eu estou roçando aqui esse cabelo aí precizado esse cabelo vai precizar pra dar o dado depois o próprio sombra aqui vai dar pegando esse cabelo o próprio sombra aqui vai dar e o próprio sombra aqui vai dar pra dar ação prada E aqui é uma pola, então, esse desafio aqui vai ter a oportunidade de mandar o dado depois, tá? Então, a gente tem que fazer a pola, se a força de a pola vai crescer, a gente vai cortando, vai dar. Então, vamos ver se a gente vai dar ação, tá bom, viu? Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Aí, o cara aí, só me trantar, ó. Olha o carro aí, ó. Parque do lado. Um abraço. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.